Música Tribunal Recurso publica candidato Presidente da República José Ramo Sorta, o Francisco Guterres Lolo, avança para a eleição segunda volta. Terça semana, Presidente do Tribunal Recurso de Olino dos Santos publica o candidato Presidente da República José Ramo Sorta, o Francisco Guterres Lolo, avança para a eleição presidencial segunda volta, também a candidato Ida, que é a maioria. A decisão do Tribunal Recurso de Olino dos Santos baseia o resultado do apuramento nacional, que é o candidato Ida, que atinge metade do voto, o válido por cento Lima Nulo, mas Ida, o eleito para o Presidente da República, a primeira volta. O juiz que é o Tribunal Recurso de Olino dos Santos, Jacinta Corrêa da Costa e Duarte Tilman Soares. Depois, verifica o resultado provisório, o Nubeque, o maio de CNE, atas do apuramento nacional cerniano, municipal, Ró, Raiua e maio de estrangeiro roto. O Nubeque eleição ralou dia 19 de março de 2023, o coletivo analisa o processo de cerniano roto, que retém irregularidades rumo ao Nubeque, que ele afeta o resultado da eleição do Nubeque Ita-Ralau, dia 19 de março de 2022. O coletivo verifica que o apuramento do Nubeque CNE-Ralo durante o começo do centro de votação, estação de voto, centro de votação e apuramento municipal, todo o apuramento nacional, que está com o processo de cerniano de reforma do Nubeque Ita-Ros. Também é que o artigo 48, lei 7 de 2006, e o coletivo delivera que a primeira votação para a eleição presidencial de 19 de março de 2022 é valido. O resultado definitivo é que proclama a eleição presidencial de 19 de março de 2022. a eleição presidencial de 19 de março de 2022. metade, lios e metade, ou 50% mais um, também é que o candidato de uma eleição da primeira votação. O dia é que o artigo 76, número 3 e número 4, a lei nº 7 de 2006, 28 de dezembro, e a lei nº 2, nº 3, o candidato do Nubeque mais votado, o candidato do Nubeque mais votado, o candidato do Nubeque mais votado, a atribuição voto válido para o candidato do presidente da República na Ingrunian e a eleição presidencial de primeira volta voto válido. Almeida de Santos, Tito Silva, XMN.